Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um XP Resolve, professor André Vinicius de Geografia aqui com vocês para mais uma análise e correção de questão do Enem, essa do ano de 2021 da segunda aplicação. Vamos nessa? O Google Earth permite obter imagens aéreas do terraço da sua casa, acompanhar com detalhes a trajetória de um furacão, a temível falha geológica de San Andreas, na Califórnia, ou até mesmo passear pelo Grand Canyon. A nova tecnologia levou a organização australiana para a ciência nuclear e tecnologia a pedir ao Google que censurasse as imagens, tal como já fez com fotos aéreas da Casa Branca. Censura de imagens, tanto da Austrália quanto da Casa Branca, na capital americana. O diretor de operações do organismo australiano se mostrou preocupado, não tanto pelas informações disponíveis atualmente, mas sim pelo futuro de uma tecnologia que pode ir longe demais. Para nós, parece ser importante saber até onde esta tecnologia pode levar. Então, o Google Earth é um aplicativo, é uma tecnologia da Google, onde permite você viajar no mundo inteiro sem sair de casa. Então, um sistema de mapeamentos, usando satélites, fotos feitas pelas ruas, por carros, por drones, e que mostra a imagem real do local. Então, com bastante detalhe, certo? E o que é que vai estar fazendo levar a organização de tecnologia australiana para pedir para censurar as imagens? Por que é que a Casa Branca já pediu isso com a questão das fotos aéreas da Casa Branca? Então, a gente tem um acesso, uma liberdade vigiada que a gente não sabe onde vai chegar. Para nós, parece ser importante saber até onde esta tecnologia pode levar. Então, vamos aqui para o comando. O avanço das técnicas cartográficas trouxe como consequência um maior detalhamento das informações sobre o mundo. A restrição de alguns países ao amplo acesso a essas informações ocorre porque eles... Então, as informações ou confidencialidades, quem sabe, né? Então, são muitos detalhes, sabe-se tudo praticamente. Então, letra A. Tentam proteger as bases de dados patenteadas por algumas empresas nacionais resguardando seus direitos econômicos. Em momento algum, a gente falou sobre patente, né? Sobre proteger dados. E sim, proteger o quê? As imagens do lugar, certo? Isso aqui também não, né? Então, essa questão das riquezas nacionais vai depender da própria nação, se vai permitir ou não que essas multinacionais vão lá e explorem. Então, ele não está preocupado na questão de acordos aduaneiros econômicos. Ele está preocupado em mostrar os detalhes que existem em seus territórios, certo? Letra D. Temem ficar expostos a ataques de potenciais inimigos pela exibição de sua geografia e de seus pontos militares e civis. Letra E. Almejam manter segredos sobre o potencial atômico que cada nação desenvolve em suas usinas nucleares, evitando sanções da ONU. Isso aqui não vai fazer parte, né? Porque a própria ONU, esses países, no caso aqui, Austrália e os Estados Unidos, eles fazem parte da ONU. Então, eles mostram essa questão das suas armas nucleares ou não do seu potencial atômico. Então, eles não estão para esconder esse tipo de ação, né? Seu potencial atômico ou a questão econômica. Então, aqui a gente vai ficar com a letra D, gente. A questão do território. Tá? Então, o Google Earth acaba sendo uma arma. O inimigo, ele pode ter mais detalhes do território, saber onde vai atacar, saber o local exato, as coordenadas perfeitas para um ataque. Então, temem ficar expostos a ataques de potenciais inimigos pela exibição de sua geografia e de seus pontos militares e civis. Tem um famoso geógrafo francês, Yves Lacoste, onde ele dizia o seguinte, A geografia, antes de mais nada, serve para a guerra. Então, o mapeamento do território, né? Já que aqui a gente está se tratando de uma questão de cartografia, desses novos sistemas de informações e tecnologia da cartografia. Tá? Então, isso acaba sendo utilizado como uma tática de guerra. Beleza, pessoal? Então, um abraço e até a próxima.